Redes Zacarias, ótimo pra você sair com tranquilidade, pra você viajar, sabendo que seu carro foi cuidado, que foi feito o serviço com decência, né? Que é o mínimo que a gente espera realmente na hora que deixa o carro num lugar pra consertar. Redes Zacarias tem quantos anos de experiência? 65 anos no mercado. E ó, só fica no mercado durante tanto tempo, 65 anos, quem realmente trabalha bem. Presta atenção no que eu tô te falando, quem entra pra fazer um serviço meia boca, sai fora do mercado rapidinho. Agora quem faz o serviço, com honestidade, fica por muito tempo. E garantia de 6 meses. Garantia de 6 meses pra qualquer serviço? Qualquer serviço. Me diz uma coisa, promoção, não vou falar com você nada, ele é o gerente da loja aqui da Avenida Morumbi. Promoção boa de balanceamento e alinhamento, quanto? 30 reais. 30 reais? Aí tem a garantia de 3 meses? 3 meses, garantia, com direito a uma revisão grátis, tá? Fazendo a cara daqui 6 meses, fazer a revisão gratuitamente. Tranquilo. Agora não adianta só fazer alinhamento e balanceamento. Se o pneu tiver careca, se o pneu tiver com problema, tem que trocar o pneu, não é verdade? Exatamente. E aí tem promoção de pneu, Abílio? Essa semana, até sexta-feira, pneu 175 pra Gol Voel de Paraty, por apenas 52 reais montado. Então vem cá, deixa eu mostrar. A partir de 52 reais você tem pneu, tá? Esse daqui no caso, que é o modelo? Esse aqui é o modelo 175 pra Gol Voel de Paraty, custa 52 reais. E tem outros, gente, linha Goodyear aqui, é uma exclusividade, pode vir que você vai encontrar um preço super caprichado na Rede Zacarias. E o pneu tem garantia de 5 anos pelo fabricante e de 2 anos... Contra furos. Contra furos aqui na Rede Zacarias, tá certo? Com certeza. De segunda, sexta-feira, qual que é o horário? Às 8h às 18h. No sábado? Às 8h às 15h. Ó, ele vai estar esperando a Avenida Morumbi, 8.120. Agora tem mais 46 gerentes em 47 lojas total, o Brasil esperando por você. E aí é só ligar pra 224-2477. Rede Zacarias? É o óbvio. Vem. Vem. Vem.